Seja feita, louvada e eternamente exaltada A justíssima, altíssima e amabilíssima vontade de Deus em todas as coisas Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje dia 24 de abril, nesta quarta-feira Saúdo você telespectador da Rede Brasil, internauta do Youtube e do Facebook Que me acompanha nessa oração da noite de hoje Bem-vindo, bem-vinda Olha, curta aí esse vídeo, você que me acompanha nas redes sociais Compartilhe, inscreva-se no meu canal se não se inscreveu ainda Deixe também suas intenções aí nos comentários Bem como as suas impressões também, tá? E você que me acompanha onde quer que esteja Entre em nosso site e faça parte dessa família de amor De evangelização à obra de Cristo É simples, www.obradecristo.com.br Ou entre em contato conosco pelo telefone em horário comercial 0 operadora 11-3509-8500 Tá bom? Cadastre-se e venha ser um membro evangelizador comigo Obrigado a você que já faz parte dessa obra E bem-vindo, bem-vinda Você que vai começar agora Deus te abençoe Ilumine sempre os seus passos Vamos levar a Cristo aos corações Querido, querida Nessa quarta-feira eu quero rezar contigo o Salmo 81 Preste bem atenção Vamos rezá-lo com muita fé, amor Ah, lembrando Prepare a sua água daqui a pouquinho Nós vamos abençoá-la, tá? Deixe aí próximo do seu televisor Do seu smartphone e do seu computador Vamos rezar o Salmo 81 Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor Cantem louvores ao Deus de Jacó Comecem a música e toquem os tamborins Toquem músicas alegres nas liras e nas arpas Toquem a trombeta para a festa Quando chegar a lua nova e quando for lua cheia Isso é lei para Israel É uma ordem do Deus de Jacó Quando Deus marchou contra a terra do Egito Ele deu essa lei ao povo de Israel Ouvi uma voz Que eu não conhecia dizendo Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos Quando estavam aflitos Vocês me chamaram e eu os salvei Lá de onde eu estava escondido na tempestade Eu lhes respondi Eu os pus à prova na fonte de Meribah Meu povo, escute os meus conselhos Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro Nem adorem nenhum Deus estranho Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Sou aquele que os tirou da terra do Egito Abram a boca e eu os alimentarei Mas o meu povo não quis me ouvir Israel não me obedeceu Portanto eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia E que fizessem o que queriam Como gostaria que o meu povo me ouvisse E que o povo de Israel me obedecesse Eu derrotaria logo seus inimigos E castigaria todos os seus adversários Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim E o castigo deles duraria para sempre Mas a vocês eu daria o melhor trigo E os alimentaria com o mel do campo Até que ficassem satisfeitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém! Que salmo bonito, né meu irmão, minha irmã? Um salmo de revigoração É para revigorar mesmo o nosso coração, a nossa vida Como Deus sempre se mostra fiel Mesmo diante da nossa pequenez e infidelidade Vamos invocar juntos a Trindade Santíssima sobre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Peça comigo, Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém! Vamos ouvir com fé, fidelidade, amor e devoção ao Senhor A Santa Palavra na liturgia de hoje O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São João Glória a vós, Senhor João capítulo 12, versículos de 44 a 50 Jesus disse bem alto Quem crê em mim, crê não somente em mim Mas também naquele que me enviou Quem me vê, vê também aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz Para que quem crê em mim não fique na escuridão Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar Eu não o julgo Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem Já tem quem vai julgá-lo As palavras que eu tenho dito Serão o juiz dessa pessoa no último dia Eu não tenho falado em meu próprio nome Mas o Pai que me enviou É quem me ordena o que devo dizer e anunciar E eu sei Que o seu mandamento dá a vida eterna O que eu digo é justamente aquilo Que o Pai me mandou dizer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Nos façam verdadeiros discípulos de Cristo Diante de Ti Que ponham a vida e ponham a morte Essas palavras do Senhor Que nós lemos hoje nesse Santo Evangelho Orientam o nosso coração Para que nós possamos entender com toda clareza Meu irmão e minha irmã De que Jesus não veio julgar-nos Jesus não veio condenar-nos Jesus veio salvar-nos Quem se condena Somos nós mesmos Sou eu mesmo É você mesmo Você mesma Nós é que nos condenamos Quando nós não ouvimos Jesus Quando nós não queremos ouvir Sua palavra Quando Ele nos esclarece tudo E nós a si mesmo preferimos Viver na escuridão Lá em João capítulo 15 Nós vamos ver o Senhor dizer Vós já estáis puros pela palavra que vos fiz ouvir Vós já estáis puros pela palavra que vos fiz ouvir Ou seja Se nós temos conhecimento da verdade E preferimos a mentira É uma escolha nossa Se nós sabemos o caminho certo E a si mesmo preferimos o caminho errado É a escolha nossa Se nós sabemos a verdade Que salva E preferimos Viver a verdade desse mundo Que nos joga no Sheol Na lama do pecado e da morte É uma escolha nossa Não é Jesus que veio para nos julgar É a palavra de Deus que vai nos julgar É saber dessa palavra E não querer Que essa palavra faça parte da nossa vida Que vai nos julgar Guarde isso no seu coração O conhecimento da palavra de Deus Abre nosso entendimento Para que nós saibamos exatamente O caminho da luz e da salvação Que nós temos que trilhar O horizonte que nós temos que trilhar E a palavra mesma já diz Que não é um caminho fácil Não é um caminho simples Não é um caminho retinho, bonitinho, tranquilo Não é um caminho de dificuldades Com pedras Com montanhas Com dificuldades E nós temos que enfrentar Nós temos que trilhar Mas é um caminho que dá no céu Esse evangelho o Senhor deixa bem claro E fala claramente a todos Alto inclusive que vai dizer De coisas que fazem parte da nossa fé Na sua pessoa Fé no Cristo Senhor E fé na sua palavra Na palavra de Deus Que é caminho de salvação E que orienta-nos para ela Por isso ele fala Para que nós nunca tenhamos dúvida Em nosso coração E entendamos Não só aqui Mas também aqui Eu não vim para julgar o mundo Mas para salvá-lo E depois ele ainda vai dizer Quem me rejeita E não aceita a minha palavra Já é o seu próprio juiz Já tem o seu próprio juiz Já escolheu o caminho Da sua eternidade Nós mesmos procuramos A nossa salvação Ou a nossa perdição Aceitando ou rejeitando Aquilo que o Senhor Nos ensina Por isso ele também diz A palavra A palavra que eu disse Vai julgar você No último dia Eu serei julgado Pela maneira que eu acolhi A verdade de Deus E escolhi por ela Desse jeito Que nós estamos apresentando aqui Jesus vai nos revelar Que os planos de Deus Para cada um de nós Tem passos que podem ser Vivenciados Mas eu posso escolher Que esse projeto de Deus Para a minha vida Seja vivido por mim Ou eu posso rejeitá-lo E dizer Não Não quero nem saber Desse projeto Na minha vida Eu quero viver Para mim mesmo Eu quero viver Com os meus amigos Na farra Na bebedeira Na vida De hedonismo Aproveitando Cada dia que eu puder Que nada desse negócio De amar as pessoas De viver Essas coisas Que Jesus fala Não, não quero nada disso Crer em Jesus É o primeiro passo Entender que ele é Aquele que o Pai enviou Claramente no coração Acolher a sua palavra Como luz Para o caminho Que nós queremos trilhar De um discipulado Coerente Sincero Cheio do desejo De viver No caminho do céu Hoje Nós temos a oportunidade De fazer isso Quando nós dizemos Eu creio Senhor Mesmo com as nossas dificuldades Senhor Eu creio E eu quero viver Segundo A vossa palavra Porque suas palavras São de vida eterna Quando algumas pessoas Se escandalizaram Com Jesus E muitos Abandonaram Jesus Porque acharam que Suas palavras Eram muito duras Ele falou Para os seus discípulos Vocês também Não querem ir embora? E Pedro diz A quem iremos Senhor? Só tu tens Palavras de vida eterna Sim E nós cremos Que o Senhor É o Messias O enviado de Deus O Senhor Jesus Ele veio Como luz Para nos revelar O conhecimento do Pai Para que nós conheçamos o Pai Para arrancar-nos Da ignorância Das trevas Da ignorância Nos salvando Nos tirando Do pecado E da morte Nos tirando da lama Do pecado E da lama Da morte Se o conhecimento Dessa palavra Abre o caminho Para a nossa salvação E nós assim mesmo Não queremos ouvir lá Preferimos seguir No mundo Aí fora Deixando Deus Para depois Da aposentadoria Ou lá Para o finalzinho Da minha vida É uma escolha minha Mas tenha certeza De que aqueles Que postergam Sua conversão Que deixam para frente Que protelam Que procrastinam Sua conversão Essas pessoas Não vão se converter Depois O caminho da salvação Está posto Diante de nós Se nós não praticamos É porque Nós não temos fé Se nós ignoramos Jesus É porque Nós não somos Do seu rebanho Se nós não queremos Viver uma vida Diferente Melhor Voltada para Deus É porque realmente Nós não queremos O caminho da salvação E não queremos o céu Porque nem acreditamos nisso Por isso a palavra Nos julgará No último dia Por isso Nós seremos julgados Pelas escolhas Que nós Fazemos Ou fizemos Na vida Podemos acolher A sua palavra Ou podemos Simplesmente Deixá-la de lado Rejeitá-la A opção Ela é sua Ela é minha Mas nós Também temos Que arcar Com as consequências Dessa ignorância Nós temos Que arcar Com as consequências De ouvir a palavra De ser purificado Por ela Ou seja Tendo clareza Da verdade E escolher O caminho Das trevas Eu não quero Ser aquele galho Unido ao tronco Que é o Cristo Eu quero ser Um galho seco Que não busca Seiva no tronco Creia que Jesus É a palavra Do Pai Na sua vida E renove Essa fé Cada vez mais Leve a sério O Evangelho Não brinque Com o Evangelho Não brinque Com a palavra De Deus Acredite De fato E não só Aqui na cabeça Acredite aqui No seu coração Na sua alma Com todo O seu entendimento E forças Deixe que o Senhor Seja a bússola Em sua palavra Que orienta Seu modo de ser Seu modo de pensar Seu modo de agir Todas as suas atitudes Seus gestos Seus pensamentos São guiados Pela palavra Pela palavra Do Senhor Tire de lado Os questionamentos Que muitas vezes São as insídias Malignas Dentro da sua cabeça E do seu coração Querendo te Deixar Com dúvidas Sobre o céu Sobre vida eterna Sobre as coisas De Deus Seja uma pessoa De Deus Agora Mude o seu caminho Faça bem Esse caminho De salvação Porque ele é necessário Na sua vida Deixe os questionamentos Para os questionadores Seja você Uma pessoa Iluminada Pela graça De Deus Vamos pedir ao Senhor Principalmente Por aqueles Que rejeitam Sua palavra Por aqueles Que não acreditam Nele Existem cada vez Mais pessoas Assim no mundo Que o Senhor Tenha misericórdia De nós Do mundo inteiro Tenha misericórdia Dessas pessoas Que realmente Sabendo da verdade Preferem a mentira Desse mundo Sabendo de Deus Preferem o diabo Sabendo das coisas santas Preferem as coisas mundanas Rezemos por todos E pela nossa conversão De cada dia Que assim seja Amém Rezemos juntos A oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Eis a que a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós vamos também Pedir a bênção Para as intenções Essas que você Agora apresenta Aquelas que você Me mandou Pelos comentários Do Youtube Do Facebook Do Instagram Você que nos ligou Na obra de Cristo Você que entrou Em nosso site Obradecristo.com.br E deixou ali Suas intenções Vamos agora Imprimimos Colocamos aqui E vamos agora Apresentá-las ao Senhor Junto com as outras Que você também Pode agora Colocar diante do Senhor Faça comigo Essa prece Me ajude Nessa intercessão Também Nessa súplica Ao Senhor A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez os céus E fez a terra Senhor Deus Nosso Pai Em nome De vosso Filho Jesus Na luz E na força Do Espírito Santo Vos apresentamos Estes pedidos Intercessões Súplicas Lamentações Dificuldades Problemas Que aqui São colocados Diante de vós Senhor Na esperança De que sejam Resolvidos De acordo com a vossa Vontade Segundo a fé Daqueles que os apresentam Pai Eterno Todo misericordioso Bondoso E poderoso Vós que dissestes Vinde a mim Vós todos Que estáis Cansados E abatidos Do peso Do vosso fardo Eu vos darei descanso Porque meu fardo É leve Meu jugo É suave E eu sou manso E humilde De coração Vosso Filho Que nos disse Essas palavras Senhor Também nos console E nos fortalece Dizendo que tudo Que pedirmos A vós No seu nome Em nome de Jesus Vós nos atenderíeis Olhai Bondoso Benigno E misericordioso Por todas as necessidades Aqui apresentadas E estas Que agora estão sendo colocadas Diante de vós Neste momento De oração Da noite Vos agradecemos E renovamos E renovamos A nossa vida A nossa proteção A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez os céus E fez a terra Senhor nosso Deus Nós vos louvamos Bendizemos E agradecemos Bendito seja Ai Senhor Deus onipotente Que nos abençoastes E renovastes Em Cristo Água viva Da nossa salvação Concedei que Protegidos Com aspersão O uso desta água Sintamos a vida nova Da graça em nós Deus Criador De todas as coisas Que pela água E pelo Espírito Santo Destes forma E beleza Ao ser humano E ao universo Abençoai E purificai A vossa igreja Cristo Que do vosso lado Aberto na cruz Fizestes brotar Os sacramentos Da salvação Abençoai E purificai A vossa igreja Espírito Santo Que do seio Do batismo Nos fizestes Renascer Como criaturas Novas Abençoai E purificai A vossa igreja Que todos Aqueles senhor Que desta água Tomarem Por ela Forem aspergidos Os ambientes Onde ela tocar Recebam as graças Necessárias Com bênçãos Sobre bênçãos Em suas vidas Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Amém É com fé Que eu convido você A tomar a sua água E fazer uma oração Espontânea Logo em seguida Algo Amém. Amém. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e anjos do céu, desça sobre você, sua família, suas intenções, todos os seus, seus pedidos e intercessões. Alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor tenha sempre piedade de nós e nos salve por seu amor e sua bondade. Olha, curta o vídeo aí, você que me acompanha no YouTube, no Facebook, compartilhe com outras pessoas, deixe os seus comentários, as suas impressões, bem como os seus pedidos de oração aí nos comentários, tá bom? Se você não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. E você que me acompanha, seja pelas redes sociais ou pela Rede Brasil de Televisão, entre em nosso site www.obradecristo.com.br ou ligue para nós no telefone que aparece aí na sua tela, 0 operadora 11 3509 8500 Cadastre-se, faça seus pedidos de oração, dê o seu testemunho, acenda ali sua velhinha da fé, tá bom? Então, faça parte dessa família que evangeliza, que realiza a obra de Cristo na vida das pessoas. Muitos testemunhos estão chegando, já de graças alcançadas na vida de tantas pessoas. Que o amor de Cristo continue operando e opere também na sua vida muitas bênçãos e muitos milagres. Meu irmão e minha irmã, vamos juntos evangelizar. Urge evangelizar. Fiquem em paz até amanhã na oração da noite. Que o Senhor sempre te acompanhe e te abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado. Amém.